Muita gente sabe que pode sacar o FGTS para aquisição da casa própria, mas nem todo mundo sabe que em casos de doenças graves, o benefício também está à disposição do trabalhador. A reportagem é de Ricardo Carandina. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, dos avulsos, temporários, trabalhadores rurais e atletas profissionais. Todo mês, o empregador deve recolher o equivalente a 8% do salário do empregado para o FGTS. O fundo funciona como uma poupança que o trabalhador pode usar quando é demitido sem justa causa, quando compra um imóvel ou na aposentadoria. Quem tem uma doença grave, como câncer ou AIDS, também pode sacar o dinheiro para custear o tratamento. 15 anos atrás, o bancário Rubens recebeu o diagnóstico de um câncer de pele e recorreu ao Fundo de Garantia para cobrir despesas médicas. Fiz um diagnóstico completo e verificação completa, tive que fazer quimioterapia, então foram medicamentos, então eu tive muitas despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas que com o saque do FGTS me ajudaram muito. De janeiro de 2011 a maio deste ano, quase 700 mil trabalhadores retiraram o FGTS para custear tratamento médico. O dinheiro também pode ser usado para tratar doença grávida dependente. Em todos os casos, é necessário apresentar na Caixa Econômica Federal um atestado médico comprovando a enfermidade e documentos de identificação, como identidade, CPF e carteira de trabalho. Depois de dar entrada no pedido, a liberação dos recursos ocorre em no máximo cinco dias úteis. Quem atende pacientes com câncer garante que o dinheiro é uma ajuda importante em um momento difícil. Muitas vezes ele pagou uma cirurgia que não tinha condições de pagar, muitas vezes ele fez empréstimo para fazer a primeira biópsia. Então, existem inúmeras situações em que o paciente, na pressa de fazer o diagnóstico, acaba tendo gastos a mais e um valor a mais, um provento a mais vai fazer uma grande diferença. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem ainda uma função social. O dinheiro depositado nas contas do fundo é investido em saneamento, obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias e portos e no sistema habitacional. Para este ano, o governo prevê que os recursos destinados pelo FGTS para a habitação devem passar dos 42 bilhões de reais. Ele participa principalmente no financiamento às famílias até cinco salários mínimos, onde ele tem faixas especiais de financiamento. Inclusive, ele ajuda o trabalhador a adquirir a sua casa, concedendo um desconto no preço de aquisição. E a presidenta Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei complementar aprovado pelo Congresso, que extinguia a contribuição social, acabando com a multa adicional de 10% do FGTS paga pelos empregadores em caso de demissão sem justa causa. A extinção da cobrança poderia gerar um impacto superior a 3 bilhões de reais por ano nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A extinção da cobrança pode gerar um impacto superior a 3 bilhões de reais por ano nas contas do FGTS. A extinção da cobrança pode gerar um impacto superior a 3 bilhões de reais por ano nas contas do FGTS. Obrigado.